O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que cria o marco legal do transporte ferroviário. Vamos ao Palácio do Planalto? A repórter Márcia Fernandes traz ao vivo pra gente mais informações. É isso mesmo. Olha, o governo federal ao editar essa medida provisória, ele pretende aumentar a segurança jurídica e com isso atrair mais investimentos do setor privado no setor ferroviário brasileiro. E pra isso essa medida quer reduzir a burocracia para a construção de novas ferrovias e também buscar aproveitar trechos que já estão prontos e estão ociosos e melhorar a prestação de serviços. Uma das mudanças permite a construção de novas ferrovias por autorização, como já ocorre em setores como telecomunicações, energia elétrica, portuário e aeroportuário. Estados, municípios e Distrito Federal vão poder outogar serviços de transporte ferroviário que não façam parte do subsistema ferroviário nacional. Cabe à União estabelecer as diretrizes para garantir a eficiência desse sistema. Nas ferrovias públicas, além do modelo atual de outorga por concessão, será permitida a outorga de forma mais simplificada, por permissão. Também vão ter facilidades na documentação na hora de prestar os serviços de transporte ferroviário como operador ferroviário independente. E segundo o governo federal, até agora os investimentos ferroviários por meio do setor privado, investimentos por concessões do setor privado no setor ferroviário brasileiro estão em torno de 30 bilhões de reais. Renata? Obrigada, Márcia, pelas suas informações.